. 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 Positivo e negativo também. . . . . . . Um, três. Percebe o seguinte, eu não fiz análise dessa com essa, não. Por quê? Depende nessa. Então, essa daqui com essa daqui, nem precisa me preocupar. Só vou me preocupar com essa daqui, com essa daqui. Beleza? Se pedisse, não cabe nem esse. Aí você ia fazer, né? Eu vou usar trigonometria aqui para descobrir quanto vale a ser com a luz. Só que aqui o esquema é assim, três, quatro. A hipotenusa é tudo, é cinco. É a regra do três, quatro, cinco. Sabe? Então, pela vez que tiver um triângulo assim, ó, três, três, quatro, a hipotenusa é cinco. Ah, e se for o contrário, é uma coisa. Se for três, quatro, a hipotenusa é cinco. Só funciona com três, quatro, cinco. Também tem um outro. Cinco, doze, treze. Também funciona desse jeito. Cinco ao quadrado, vinte e cinco. Doze ao quadrado, cento e quatro. Cento e quatro mais vinte e cinco, cento e sessenta e nove. Cento e sessenta e nove, treze. A raiz quadrada. Três, quatro, cinco. Seis, oito, dez. Se for múltiplo, também funciona. Mas a base é sempre quem? O triângulo que está agora. Três, quatro, cinco. Beleza? Então, F1, dois. F1, dois. K, Q1, Q2. Três, distância ao quadrado. Vou agitar. F1, dois. Nove vezes dez. No, não. Q1, quatro. Três, dez, menos seis. Que é micro. Q2. Dois, dez, dez, menos seis. Distância ao quadrado. Três, dez, menos dois. Três. Três, dez, dez, menos dois. Ao quadrado. Então, F1, dois. Vai ficar nove vezes quatro, entre seis. Trinta e seis vezes dois. Seu trinta e dois. Dez à nota, com dez, menos seis. Dez à terceira. Dez à terceira, com dez, menos seis. Dez ao menos três. O caminho é sempre muito. Então, para levar a métrica aqui, o sentido. Sim. Seja com o métrica. Nove. Três ao quadrado. Nove. Vezes dez ao menos dois. Dez ao menos quatro. setenta e três por nove. Oito. Dez ao menos quatro. Sobe. Vezes dez à quarta. Dez ao menos três com dez à quarta. Dez à primeira. Então, já achou essa força aqui. F, um, três. F, um, três. K, vezes Q1, vezes Q3, sobre a distância ao quadrado. F, um, três. Nove vezes dez à nove. Q1, quatro vezes dez ao menos seis. Q3, oito vezes dez ao menos seis. Sobre quatro ao quadrado. Seja com quatro, vezes dez, a menos dois ao quadrado. Passando para a métrica. Então, F, um, três. Vai ser nove vezes quatro, trinta e seis. Trinta e seis vezes oito. Quanto que vai ser? Trinta e seis vezes oito. Quatro. Dois, oito, oito. Vezes nove com menos seis, dá três. Três com menos seis, dá menos três. Quatro ao quadrado. Dezesseis. Vezes dez ao menos quatro. Dezesseis é vinte e oito com dezesseis. Dezoito. Dezoito. O quatro sobe positivo. Três com dezoito, vezes dez no primeiro. Beleza? Então, aqui, o oitenta, é essa que está para cima. Oitenta. Cento e oitenta, é essa que está para a direita. Cento e oitenta. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Esse aqui, eu desenho primeiro, cento e oitenta. Prego esse aqui, desenho ele aqui, oitenta, para quê? Para eu poder fechar um botão, um botão. Eu acho a resultante. Sempre, sempre assim. R quadrado vai ser cento e oitenta ao quadrado, mais oitenta ao quadrado. R ao quadrado, R ao quadrado vai dar forma. Cento e oitenta ao quadrado. É, treze e quarenta e oitenta, três e quarenta e dois. Não, não é mais. Não, cento e oitenta ao quadrado. Não, não. Trinta e dois, tá bom. Trinta e dois mil e quatrocentos? Trinta e dois mil e quatrocentos. Oitenta ao quadrado dá seis mil e quatrocentos. Só conferir a gente, é isso. Isso. Juntos dois? Trinta e dois mil e quatrocentos. Trinta e dois mil e quatrocentos. Raiz disso? Raiz de trinta e dois mil e quatrocentos. Trinta e dois mil e quatrocentos. Trinta e dois mil e quatrocentos. mais 100.1 arco da gente da gente é menos 1 está vendo aqui, shift da gente é menos 1 de 0.44 23.7 23.7 23.7